Questão 673, nossa postila de matemática para ESA, uma questão que é o NAESA em 2010 Seja a reta R de equação 5x menos 2y menos 11 igual a 0 A equação da reta S paralela a R que contém o ponto F menos 3 e menos 1 é Essa questão é idêntica a 672 que resolvemos na nossa playlist sobre geometria analítica Então é só imitá-la, vamos fazer da mesma forma que fizemos a 672 Bem, se as retas são paralelas, qual é a condição para que isso aconteça? Seus coeficientes angulares devem ser o que? Iguais, não é verdade? Então se as retas são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais Quer dizer, M de R deve ser igual ao M de S Nós não temos a equação da reta S, mas temos a equação da reta R Sendo assim, na forma geral, 5x menos 2y menos 11 igual a 0 Sendo assim, nós conseguimos descobrir seu coeficiente angular Quando a equação vem expressa na forma geral Você calcula o coeficiente angular pela formulazinha menos A sobre B Sendo o A o coeficiente de X e o B o coeficiente de Y Então no caso, o A vale 5, o B vale menos 2 Menos A sobre B, menos 5 sobre menos 2 Menos por menos na divisão dá mais, 5 meios Então o coeficiente angular da reta R é 5 meios Consequentemente, o coeficiente angular da reta S Também vai ser 5 meios Haja vista que as retas são paralelas Sendo assim, seus coeficientes angulares são iguais Bem, agora você tem o coeficiente angular da reta S E um dos pontos que pertence à reta S Que é o ponto 3 e menos 1 Sabemos que se você tem à disposição O coeficiente angular da reta Em um dos pontos pelo qual ela passa Você consegue encontrar a equação dessa reta Pela fórmula Y menos Y0 Igual a M que multiplica X menos X0 Sendo X0 a abscissa do ponto que pertence à reta Y0 a ordenada daquele mesmo ponto Substituindo os valores Cuidado aqui com esse menos O Y0 vale menos 1 Então menos Y0 vai ficar menos por menos mais Y mais 1 Igual a 5 meios que multiplica X menos 3 Uma proporção Apareceu, né? Uma proporçãozinha, uma equação no primeiro grau Resolvendo, você tem 2 vezes Y, 2Y 2 vezes 1, 2 Distributiva aqui em cima Igual a 5X menos 15 Repare nas alternativas Que em todas elas Ele forneceu a equação geral de uma reta, né? Então, precisamos passar todo mundo por um lado só Vou passar o 2Y e o 2 para o lado do 5X menos 15 Obtendo a equação de S na forma geral 5X menos 2Y Menos 15 menos 2 Menos 17 Igual a 0 Ou seja, o gabarito é a letra D de dado Tranquilo? Beleza? Uma questão importante Ela é útil em outros tipos de exercícios que virão a seguir Então, é útil em outros tipos de exercícios que virão a seguir